Fala minha tropa, começando mais um videozão aqui, tô meio sumido, semana aí tava corrido demais, semana das crianças que passou, você tá doido? Era pra eu não ter gravado um bocado de vídeo, mas não dá tempo, correria demais, olha o homem aí ó, a lenda Deixa o instagramzinho dele aí, vocês seguem lá, videozão é boa esperança, uma vez eu tinha começado a gravar, não deu certo não Mas hoje sai um videozão aqui, a lenda, hoje tá xeropim de fofão, PH de Chaves e o de uma casa, tá só nós três agora Tchau I don't relate to you, no, cause I never treat me this shitty And you make me hate this city And I don't talk shit about you on the internet Never told anyone anything bad Cause that shit's embarrassing, you were my everything All that you did was make me fucking sad So don't waste the time I don't have And don't try to make me feel better And don't try to make me feel better Opa On an overload On an overload Teals unucce Uo 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 Que tá no bloco é ele Gigi nescau Gigi nescau And I wanna kiss you, make me feel hard I'm just so tired To share my nights I wanna cry And I wanna love But my tears And you On an overload My tears And you start My tears And you start On an overload My love And you start And you start And you start Que tá no bloco é ele Gigi nescau Gigi nescau Gigi nescau Gigi nescau Não tem a ver com sorte Tem a ver com esforço O tempo todo as pessoas dizem que o mundo não é perfeito Você usa isso como desculpa Ou você trabalha E tenta melhorar as coisas Do jeito que você quer Quem tá no toque é ele Gigi nescau Gigi nescau O tempo todo as pessoas dizem que o mundo não é perfeito O tempo todo as pessoas dizem que o mundo não é perfeito Que não pode fazer alguma coisa Nem mesmo As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer Se você quer uma coisa, corre atrás Quem tá no toque é ele Gigi nescau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreve, deixa o like,